O deputado Emiliano José, tem o Paulo Teixeira. A gente tem parlamentares amigos que perceberam que esse projeto é problemático. A questão é que uma coisa é você perceber que tem um problema, outra coisa é você apontar quais são esses problemas. E dizer de forma a convencer as pessoas que realmente esse projeto não deve ser posto. Então o esforço do Mega Não é ser um ambiente, um espaço, um movimento aberto para que cada pessoa, cada internauta, possa se perceber como prejudicado por essa proposta. O projeto de Cybercrimes dizia em uma de suas versões, por exemplo, que era obrigação de quem proveia acesso à internet pedir a identificação de quem estava navegando e guardar o registro de navegação dessa pessoa. Quer dizer, a Juliana aqui, que no sede, hoje não está funcionando, porque o Plano Nacional de Banda Larga também está implementado. Mas, por exemplo, aqui no Balairo Café tem uma rede Wi-Fi aberta. Aí você deveria chegar aqui, mais do que pedir a senha para navegar, você tinha que fazer um cadastro, apresentar um CPF, dizer quem você é. E a Juliana tinha a obrigação de registrar tudo o que você fez do enquanto navegava para, eventualmente, se alguém viesse aqui no Balairo e cometer algum crime pela internet, seria fácil descobrir quem foi que cometeu. Você vinha aqui, a Juliana ia ter um ambiente guardado, todo esse acesso, e aí a polícia vinha aqui e achava quem é que cometeu esse crime. Assim, parece, de alguma forma, que ajudaria a polícia, mas aí a gente começa a desconstruir esses argumentos, primeiro, com uma analogia com o mundo real, que você fala, quer dizer, para você andar na rua, para sair de casa vinha aqui, ninguém teve que ligar para a polícia e falar, ó, estou entrando no meu carro, que a placa é tal, vou dirigir na pista tal até a pista tal, e depois vou chegar no Balairo e de lá eu vou viver minha vida. Você não liga de manhã para a polícia, fala o que você vai fazer, e à noite liga de volta dizendo, ah, eu fiz tudo isso. Isso parece um absurdo. Na internet, que é um ambiente novo, às vezes parece que é aceitável a gente conceder essas informações, esses dados, porque eles ajudariam a combater o crime. Bom, não são dados inocentes, quer dizer, isso permite a violação da sua privacidade, isso restringe a sua liberdade de expressão. A gente pode usar um exemplo atual, longínquo, mas atual, do Irã, da China, e das manifestações no Egito, em que a possibilidade das pessoas se manifestarem sem a intermediação do Estado foi essencial, e, por outro lado, ter notícias recentes que apontam que esses registros não ajudam em nada a solver crimes. esses registros de navegação não são ferramentas úteis para combater os cibercrimes, que é o pretexto alegado por quem defende a lei de cibercrimes. Aí a gente chama de AI-5 digital, esse apelido cruel para um projeto de lei, quer dizer, chamar de ato institucional número 5, porque o que ele faz é institucionalizar a violação da garantia de que todo mundo é inocente, porque, afinal de contas, se todo mundo vai ser vigiado, se todo mundo vai ser monitorado o tempo inteiro enquanto navega, ninguém é inocente, está todo mundo sendo tratado como suspeito, de maneira geral, quer dizer, não é um mandato judicial que manda guardar, então ele está suspendendo garantias constitucionais, só que no ambiente digital. Não é aquela proibição do AI-5, de que as pessoas não poderiam se reunir na rua, de que o presidente poderia suspender o funcionamento do Congresso, a gente não é burro, a gente sabe, a gente não está em 1968, o AI-5 digital não é um ato institucional do Poder Executivo, mas ele traz características.